Música Sabemos que o adversário não se encontra numa situação boa na tabela, mas também sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Haja em vista a rivalidade, né? Atletas que atuaram em ambas as equipes, se enfrentando, é, treinador, treinador capacitado, sabemos da força do treinador, dispensa comentário, tudo aquilo que ele já fez dentro do futebol, e em termos de o que a gente pode fazer para vencer o jogo, todas as, temos que saber usar todas as armas, né? Inteligência, artimanha, tática, força, só assim conseguiremos sair vencedor de uma partida que, na minha opinião, pode esperar uma guerra de um jogo tão difícil. Praticamente todos os jogadores à sua disposição, principalmente os considerados titulares, tem o retorno do Samuel Santos, que você ganha com isso também, Rodrigo Fonseca, para esse jogo contra o Mojibirim, fora de casa. Olha, a volta do Samuel, um atleta que encaixou dentro do sistema, um atleta que vai à linha de fundo com frequência, quem ganha com isso são os jogadores que entram na área, com os seus cruzamentos, e também o Samuel nunca deixando de tomar conta do seu costado, que é o jogador que vem e recompõe rápido na primeira linha. É um jogador experiente, se acostumar a jogar jogos assim. A gente ganha um jogador que chega à frente, né? Mas também não deixando de tomar cuidado com a marcação. Rodrigo, você tinha um time com uma sequência de jogos, de repente você começou a perder atletas por lesão, por terceiro cartão amarelo, e foi readaptando o time, algumas vezes a mesma forma de jogar, e outras vezes formas adaptadas de jogar. Agora você tem todo mundo na mão. A possibilidade de voltar a jogar com aquele time que iniciou o campeonato, que estava quase encaixando, quando você começou a ter as baixas, ela é possível, ela é viável? Ou para um jogo como esse, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém? Não, acho que todos os jogos você tem que ter cautela, respeitar o adversário. O que eu falo respeitar o adversário é você jogar contra o adversário, né? Essa é a melhor maneira de você respeitar um adversário. Você colocar o seu ritmo, colocar a sua filosofia, buscar o resultado, né? Para que o adversário também se sinta um pouco aquagido, que fique um pouco atrás, para que o nosso time consiga jogar dentro do campo de ataque, no campo de defesa do adversário, para que nós ficamos mais próximos do gol, não o adversário, né? Sabemos que o adversário tem jogadas fortes, que é uma bola parada, é um time que prima muito por essa situação, temos que estar precavidos o tempo todo e colocar o nosso jogo em prática. Rodrigo Meia Vitinho vem desempenhando um bom papel dentro de campo, mas não concretiza em gol as oportunidades que ele vem tendo, está sendo cobrado aí por alguns torcedores também, pela imprensa. Como você encara também essa situação do Meia Vitinho, inclusive o jogador que o substituiu foi o Wesley, que acabou fazendo o gol da vitória contra o Bragantino? Olha, o importante é o atleta jogar bem. O gol é uma consequência, uma coisa que vai vir natural. Nós da comissão técnica não cobramos isso de nenhum atleta, ter que entrar para fazer gol. Não, a gente cobra empenho. E ele tendo empenho, ele dando o seu melhor lá dentro do campo, as coisas vão acontecer naturalmente. E, como você frisou, o Wesley entrou, fez o gol, foi feliz, como poderia ter sido qualquer um outro. Rodrigo Bota, bom dia. Relação a esse confronto contra o Marcelo Veiga, durante toda a semana a gente comentava sobre esse reencontro, ele foi muito feliz aqui em 2015, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série D. E eu perguntava para os atletas, o que é mais importante? É o jogador conhecer as características do treinador, ou o treinador saber das características de cada jogador, já que ele tem um elenco aqui que trabalhou com ele, muitos jogadores hoje permanecem aqui? Olha, toda a questão do momento, né? É lógico que o treinador saber a característica do jogador é fundamental para você saber anular aquilo que o atleta tem de bom. Mas também o atleta tem sempre aquele algo mais, aquela coisa que ele tira da cartola, uma jogada individual, um drible que ele não é acostumado a fazer, um chute de fora da área, pode pegar de surpresa tudo aquilo que o treinador trabalha em cima para poder anular. Rodrigo, para finalizar a minha parte, o que é que o Botafogo vai fazer em Mongemirim? Vai buscar a vitória? Vai buscar um ponto? Vai buscar a sustentabilidade dentro do G4? Ou é mais um jogo tão importante quanto todos os outros? É mais um jogo importante, temos que manter o nosso equilíbrio, o equilíbrio que a equipe vem tendo durante a competição. Mantendo esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma, a gente fará um bom resultado. Rodrigo, tirando o Vinícius Simon e também o Léo Coque, que ainda se encontra no departamento médico do clube, você tem aí, contando, 31 jogadores à sua disposição. Como administrar tudo isso também, para saber quem leva no banco, quem não leva, para nenhum jogador ficar desagradável, podemos dizer assim, no grupo? Acho que, a partir do momento que você trabalha em cima de critério, aquilo que o jogador vem buscando na semana, aquilo que foram feitos nos jogos, o atleta tem que ficar feliz só de estar dentro do grupo do Botafogo. Acho que a parte de estar levando aí, estamos levando 20 atletas convocados, os que ficarem aqui, tem que estar satisfeitos por estarem aqui, não ficarem acomodados. Lógico, buscar o seu espaço, confundir a cabeça do treinador, colocar sempre aquela interrogação na cabeça do treinador, que a gente vai estar olhando com carinho e vai estar levando sempre aquilo que você vai merecendo, pode ter certeza. E aí E aí